Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje nós vamos ter uma colheita de morango e com a ajuda e a participação da Helena, minha netinha. Você gosta de morango, Helena? Hã? Você gosta de morango? Eu gosto de morango. Você gosta de morango? Eu gosto de morango. Morango. Morango? É. Morango. Que, Helena? Eu gosto de morango. Você gosta? Então vamos pôr uns moranguinhos aqui pra nós? Sim, Gata. Espera aí. Vamos aqui, a nossa colheitinha de morango, né Helena? Que? Esse aqui já tava começando a passar da hora, ó. Esse tem mais aqui. Mais um. Um. É. Hoje nós vamos comer morango com? Comer um. Leite condensado. Leite condensado. É. Você gosta de morango com leite condensado? Morango com leite condensado. Gosta? Gosta. 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 Tem outra aqui que tá quase durando, ó. Vou pôr ele pra cima, senão ele encosta na terra. Aí ele estraga. Gosta na terra. Tem que pôr ele aqui assim, num jeitinho que ele não encosta na terra. Encosta na terra? É. Se ele encostar na terra, ele estraga. Estraga. Estraga o moranguinho. Estraga. É, estraga o moranguinho. Se ele estraga o moranguinho. Olha que lindo, amiguinhos. Ah, eu acho tão bonitinha a flor do... Do morango. Olha só. Quem que tá ali? As formiguinhas. Aqui mais flor. É bom que elas fazem a polinização. Vamos ver aqui se tem mais moranga aqui. Isso aqui é o que eu falei pra vocês, amiguinhos. Que eu quero tirar também um pouco de muda daqui. Porque aqui também tá cheio, tá vendo? Acho que tem quatro moitinhas aqui nesse vaso. Tem essa aqui, essa e essas duas aqui. E esse ainda não produziu. E esse outro aqui. Põe aqui, Helena. Pra vovó, pra colocar. Esse tem aqui agora. E esse. E esse. Olha só. Que lindeza de morango. Eu sou de morango. Por isso que é bom plantar, né, Helena? Por isso que é bom plantar, né? Nós vai ter moranguinho fresquinho pra nós comer, né? Comer? Uhum. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Muito moranguinho. Muito cor, rapazinho. Eu acho que por enquanto são só esses. Mesmo é pra cá. Muito encostado ali. É, amiguinhos. Essa foi a nossa colheita, né, Helena? Que? Mostra aqui pra vovó os moranguinhos. Vou tá aqui. Mas vai comer moranguinho agora, não vai? Uhum. Você vai ajudar a vovó a comer moranguinho? Ajudar moranguinho. É? É. Dá tchau pro pessoal do canal. Tá aqui o prato. Dá tchau. Fala assim. Tchau, amiguinhos. E é isso aí, amiguinhos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. Olá?